Atenção foi dada a partida pelo quinto paro e mil metros na grama, primeiro paro de mil metros na grama e no Taruman, velocista sem ação, produto de dois anos, a primeira prova de produto de dois anos, Paraná, Velócios toma a primeira colocação, Feige Love em segundo, First Wenzel em terceiro, Ponce de Long, quarto, quinto, recolor, corre quinto, Lambert, por dentro em sexto, fazendo força, depois Ventui, Quick Control, entraram pela grande curva, portanto Feige Love entrou abrindo na grande curva, foi meio de raia, abriu demais o Velócios em terceiro, Ponce de Long, quarto, First Wenzel em quinto, tomando a quinta, quarta, terceira e a segunda, Lambert, depois lá por fora, vai correndo aberto, Então, Velócios ao contornar a curva, chegada, contornar a curva, chegada e entra o Vendor Vidal, na ponte, Lambert, mantém a cabeça e pescura, vantagem, Ponce de Leon, correndo em segundo, Feige Love nos paus, em terceiro, muito longe, Ventui, corre em quarto, Velocios por fora, em quinto, depois vai o First Wenzel, Quick Control e Quinto, recolor na ponte, Lambert, mantém a curva inteira, Ponce de Leon, avança para fora, sem sucesso, Lambert se desvencilou um pouco, tirou dois corpos, vantagem, Ponce de Leon, corre em segundo, muito longe, Velócio, que não fez a curva, corre em terceiro, na ponte, Lambert, mantém dois e três, não perde mais, Aracima, cruzamos a faixa, Lambert em primeiro, Ponce de Leon, Velocios, Ventui, Fade Love, Firtu Enzo, Quick Control e Quinto, recolor, slow motion, primeira prova, na grama, para produtos de dois anos, Lambert vencendo com três corpos, aproximadamente, com Bruno Queiroz no dorso, terceira prova, terceira prova, corrida na grama, no Tarumã, Ponce de Leon, ficando na segunda colocação, bem afastado, não fez a curva, não valeu a corrida do Velócio, hein, muito ligeiro, esse putro, não fez a curva, foi lá fora, Ventui, Ventui, Fade Love, número dois, passando com a Elias Santos, Firtu Enzo, o Tordilho, Quick Control, com o P.B. Braga, lá por dentro da parede, com o entrecolor, com o R. Vianas, na última colocação, a parede do muro, fechando a raia, entra já dominando, Lambert, Ponce de Leon, vem atrás dele, parece que vai ter uma briga, Fade Love nos paus, o Ventui, pelo centro, e o que não fez a curva, progredindo, é o Velócio, e o Lambert, Lambert, vai tirando o ar a cima, dois, três, quatro, Ponce de Leon, uma belíssima, belíssima corrida, foi o segundo, não valeu a corrida do Velócio, ele vai voltar, aí na conta, na próxima corrida, não valeu o Velócio, a vitória de Lambert, Marcos Castanho, dois anos do Paraná, Craft City, na grega, por Street Cry, neto do Street Cry, sensacional, criação e propriedade do ar a cifra, treinamento do MBS, Oliveira, o Joaquim, o Bruno Queiroz, do Rio de Janeiro, que venceu a primeira prova na grama, no Tarumã, e agora vence a terceira prova no Tarumã, na grama também, tempo 58, 80, vários mil metros na grama, do Iporbo do Tarumã, não correu Porto Veneire, e de Caridad, vitória do Lambert, do Aracima, se inscrevam no canal Turf em Ação, canal Turf em Ação, e você, tudo a ver, provas nacionais, internacionais, também do Túnel do Tempo, um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.